O Fogo Simbólico da Pátria foi repassado nesta quinta-feira a representantes de todas as unidades da Federação e do Distrito Federal. É a Corrida do Fogo Simbólico que reuniu autoridades militares, atletas e estudantes de escolas públicas na Praça dos Três Poderes em Brasília. A Corrida do Fogo Simbólico inicia a Semana da Pátria que vai do dia 1º ao 7 de setembro. Durante esta semana será relembrada a história da independência do Brasil. A Corrida do Fogo Simbólico vem desde a época de 1910. Olavo Bilac e outros adoradores do civismo e do patriotismo viram a necessidade de criar um dispositivo para que isso pudesse ser levado à frente. Então, nada mais óbvio do que nós despertarmos na criança de hoje, a criança que vem à praça participar da atividade, desse lado cívico. Francisco participa do evento há 23 anos. Em Amor à Pátria a gente faz tudo. Então essa corrida para mim é uma satisfação.